Bom, gente, vou iniciar aqui esse corte e ela vai querer aqui, ó, ir aqui uma matazinha batida, mas com essa matazinha, que não deixe tão grande e não tão curtinho, né? Já tá com cinco meses que ela veio aqui no salão, mas ela já deu uma cortadinha em casa e hoje eu vou refazer esse corte dentro, né? Ela só fez retirar aqui a ponta onde foi e o corte continua do mesmo jeito, ó. Como vocês estão vendo aqui, e hoje a gente vai dar continuidade a esse corte aqui. Então, vamos lá. Bom, do jeito que eu faço aqui. Vire, faço isso. Bom, porque não pode ficar tão curto, eu tenho que aproveitar essa parte de cima aqui. Aí eu venho a passar assim, ó. Divide aqui, vire a orelha. Vocês vão ver com esse corte aqui, vai ficar bem perfeito no cabelo dele. Aí eu venho aqui, vou baixar a sua cabecinha aqui. Eu venho aqui, você tava aqui. Que é a separaçãozinha que eu faço, porque eu quero essa nucazinha quadradazinha. Se a gente vai ficar quadradazinha, aí eu venho e faço isso aqui, ó. Porque vocês vejam que ela tá com um rabinho, eu quero tirar esse rabo aqui. Então, eu venho e faço isso aqui, ó. Olha, como eu vou botar aqui pra vocês verem. É? Deixei bem baixado, mas assim. Faço isso aqui. Eu aqui, vocês... E colhendo que esse corte aqui, ele é muito fácil. Faço isso aqui. E... 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 E vocês vejam que essas partezinhas aqui, eu tenho que não deixar tão comprida, não. Eu venho, faço isso aqui, ó. E ela não gosta. Ó. Venho bem aqui. E faço isso aqui. Aí eu vou dar continuidade das... Ó. Vou dar continuidade das meixinhas. Sempre reparando que pode ficar alguma coisa. Porque aquela tem um redemoinho bem aqui, é assim, ó. Por isso que dá essa levantadazinha. Ó. Outro bem aqui. Termina, eu limpo todinho com a... A maquinazinha. Aí eu faço isso aqui. Isso aqui. Ó. Levando aqui. Pode deixar sua cabecinha embaixo. Aí eu venho e faço isso, ó. Levantei, ó. Porque eu quero deixar essa parte de trás... Cheinha, ó. Ó. Eu venho aqui. Pega essa meixinha e vou levando pra cá, pro meio, ó. Até aonde der, né, ó. Porque isso... É pra fazer esse movimentozinho aqui, ó. Que ela gosta. Olha de novo se não ficou algum cabelinho passando. Olha como ficou. Aí você faz de novo aqui, ó. Aí vem um aqui. E... Nessa outra aqui. Sempre na divisão, que é pra não perder... Na hora... Dá as meixas. Ó. Vem aqui. Vem trazendo pra cá um pouco, ó. Ó. E faço isso aqui. Ó. Ó o jeito. Já tá ficando essa nota aqui. Aí eu venho aqui. Com essa outra levantadinha. Depois eu venho com ele seco, com a desdentada e faço o acabamento. Na primeira eu venho só com essa tesoura aqui. Ó. Olha aí. Que show que já tá ficando, ó. Ó. E eu aproveitando essa partezinha aqui, ó. O jeito que ele tá desse, viu? Aí eu venho aqui. Sempre eu levantando e deixando o dedo assim, ó. E puxo essa aqui. Aí eu levanto e puxo aqui pro meio, ó. E você veja o que ele vem. Ó. Ele vem pra capar de trás da orelha. Do jeito aqui também, ó. Tivei essa pontinha que tá passando aqui. Eu não tenho essa ponta. Aí eu venho pra cá. Bote sua cabecinha assim. Levei pra cá, ó. Viu? Aí eu faço isso aqui, ó. Fiz a basezinha e só dou aquela levantadinha de leve, ó. Aqui do mesmo jeito. Levantei e venho, ó. E levantei aqui e faço isso. Esse modelozinho é o que ela gosta, ó. Virei pra cá. Faço do mesmo jeito aqui. Vem aqui. Puxo todinho. E faço isso aqui, ó. Por que que eu faço isso? Porque eu quero trazer pra cá, pra trás. Aí eu venho aqui e faço assim, ó. Ó. Aí eu venho aqui. Levantando as mechaszinhas. Vem com essa outra. Eu faço só isso aqui porque eu não quero deixar essa parte da orelha dela muito rala. Porque eu quero sempre trazer pra cá. E ela não gosta de que mostre as orelhas, né? Olha aqui, ó. Vendo? Sempre levando assim, pra vocês verem, ó. E aproveitando o crescimento do cabelo, né? Verdade. Ó. Ela gosta desse movimentozinho aqui. E fica, ó. Que fio. Aí agora, essa parte aqui. De cima. Gente, vocês estão vendo que esse corte é muito fácil e muito rápido. De se fazer. Peguei um do lado. Peguei da outra. Do outro lado, ó. Aí eu faço isso aqui. Aqui, bem aqui, ó. Aqui eu já venho, ó. Com a ponta da tesoura, pra não ficar tão réde. Como é nessas outras partes, ó. Venho aqui de novo. Pode deixar a cabeça em cima. Do um lado, do outro. Pego duas mexinhas aqui, ó. Que são os meus lados, que eu vou pegar, ó. Ó o tamanho, ó. Aí eu venho e faço isso, com a ponta da tesoura, ó. Venho aqui de novo. Do lado. Mexe aqui do lado, mexe aqui do outro. E venho aqui, ó. 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 E agora, aqui, sobrou esse finalzinho, ó. Aí eu faço isso aqui. Isso aqui. E aqui é como eu posso ficar a franja dela, ó. Tá vendo aqui? Puxei pra cá. E faço isso aqui. Agora eu venho com a pontinha, ó. Aí faço, ó. Olha o cabelo dela, como ficou. Olha aqui esse cabelo, assim, sem escovar. Maravilhoso. E aí ele ficou assim, ó. Queijo camadazinha. E com aqui quadradozinho. Ela não ficou tão... Aí eu venho só isso. E vou fazendo uns reparosinho. Então aqui, ó. Vou levantando. Sempre levantando. Porque aqui é onde que eu vou fazendo aqueles reparos que fica. Que às vezes fica um cabelinho maior passando, ó. Tá vendo? Aí aqui eu venho de novo. Olha aqui. Aqui é os reparos que a gente faz. Ó. Isso aqui, se ficar tipo assim um quadradozinho, você vem com a ponta da tesourinha, ó. E faço isso aqui. Tudo vai ficar um acabamento perfeito, ó. Opa, são vocês vejam. Opa, são vocês vejam, ó. Deu aqui. Vou venho aqui. Então aqui é a moça já com o cabelo perfeito. Vou olhar bem aqui. Bote bem aqui. Vamos ver aqui. Só trazer aqui. Todinho pro meio, ó. O que 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 tá passando? Esse aqui. O que que tá passando? Vem aqui assim, ó. Ó. Isso aqui é porque eu gosto dele assim. Esse paradinho, ó, gente. Como agora ficou esse cabelo aqui. Sem ser na esculpa, né? Ó. Ó. Aí, quando ele secar, ele vai ficar assim, ó. As camadinhas. Ó como ficou top. E aqui é a mocinha quadrada. Agora eu vou escovar aqui pra vocês. E aí, já que eu mostro o resultado dele escovado. Aqui é sem ser escovado. Ó. E aí, ficou bom o seu corte. Seu corte ficou bom? Ó. Mãe, ficou maravilhoso. Né? Agora eu vou escovar. Ó, gente. Aqui ele tá escovadozinho, ó. Pra vocês verem, ó. Tudo na escova. Baixa assim sua cabecinha, ó. O pessoal vê. Tá lindo, ó. Tá vendo? Agora só que eu pego este peito aqui. E eu venho fazendo uns acabamentozinhos pra ele não ficar aquelas mechas... Grosseiro, ó. Eu faço isso. Que o acabamento dele fica melhor ainda, ó. Só é de leve. Só na pontinha do cabelo dela, ó. Que eu faço isso. E eu venho aqui. E eu venho aqui, ó. E mais aqui, ó. E mais aqui, ó. E mais aqui, ó. Agora, ó. Quando eu faço isso aqui, ó. Ó. Menos. Pode deixar abaixo aqui. Aqui. Aí eu venho aqui. E aí eu venho pra cá. Olha isso. Aí eu venho aqui embaixo, ó. E aí ficou bastidinho, né? É. Bem pouquinho, viu? Só pra não ficar aquela coisa tão exagerada. Pode deixar a sua cabeça abaixo. Aí eu venho aqui, ó. E essa cor do cabelo dela ajuda muito esse corte. Por isso que fica tão perfeito, ó. Ó. Trago isso pra cá. Ó. Então, ó. Ó. Eu venho pra cá. Com moléculas. Com o mundo. Com ação. 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 Já que é ele, compadre. Aí eu venho aqui. Agora eu pego aqui o secador. Olha o perfeição que ficou. Olha o perfeição. 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 Olha o perfeição.